Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Já vou pedindo pra você deixar o like, se inscrever no canal e se não me segue nas minhas redes sociais, lá eu sempre tô postando stories em tempo real, tá? Então, vai lá me seguir no Instagram, me segue também, se possível, se inscreve no meu outro canal de crochê, ateliê Aos Clê de Crochê, tá? Como vocês estão vendo, eu estou no meu ateliê, né? Quem já conhece aqui, já acompanha o canal, já sabe onde é que eu estou. Eu vim mostrar pra vocês que chegou o papel de parede, ó. Não sei se a gente vai colocar hoje, tá? Então, vocês já vão ver aqui, ó, que eu já abri um, ó, e é daquele que parece painel ripado, tá? Um papel de parede 3D, que parece painel ripado pra gente colocar lá na parede aonde tá a televisão, tá? Então, eu comprei dois rolinhos, porque eu achei que um só não ia dar, e não ia dar mesmo, porque ele vem 5 metros por 45, assim, ó. Ele tem 45 assim e 5 metros enrolado. Então, como a minha parede, ela tem 5 metros, pelo que eu medi, né? Só que eu não sei se eu medi certo, porque eu não sei medir, né? Eu travo vocês, porque eu não sabia. Aí, é... Eu, por via das dúvidas, eu comprei 10 metros, né? Vamos ver, né, se vai dar ou não. Então, estou aqui, vou começar a arrumar a casa. Eu já mostrei pra vocês em um vídeo, que eu vou colocar a seguir, acredito, que foi em outro dia, limpando o PVC da sala e limpando a casa do vizinho, porque eu tinha que devolver a casa do vizinho, porque a gente pegou a chave emprestado, né? Pra colocar as coisas lá, pra deixar a casa vazia pra pintar. Quem acompanha o canal sabe disso. Então, eu tenho que entregar, devolver a chave, né, a ele e a casa, a ele toda limpa. Então, eu limpei a casa. Aí, devolvi a chave a ele e vim aqui pra casa pra limpar o PVC. Só que ainda faltou limpar o PVC do corredor, falta pintar o quarto, falta pintar a cozinha e o quintal. Tá mais perto, né? A gente trocou a estelha, vocês estão vendo a claridade que tá entrando aqui. Graças a Deus, a gente trocou a estelha. Então, tá tudo organizado já aqui no quintal. Também não mostrei a faxina do quintal, porque foi muita bagunça. Mostrei, aliás, no meu Instagram, né, alguns stories, algumas fotos dos que estavam se passando aqui no momento. Mas eu não gravei pra vocês, infelizmente, nem o resultado após a reforma do quintal trocando a estelha. Nem a faxina que a gente fez depois, né? Eu não gravei, porque eu estava trabalhando. Então, quando eu cheguei, eu fui organizar com manhinha. E o pouco que eu gravei foi nos períodos que eu tava no horário de almoço. Então, eu não tive tempo de fazer um vlog completo. Então, eu tô com a minha vassoura aqui, vou varrer a casa antes que a Luana acorde. Deixar a casa organizada, porque depois eu vou fechar a porta da sala. E a Luana vai ficar do lado de dentro e eu vou pro lado de fora e vou pintar. Eu vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Vai ficando aí no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Luana acordou, bom dia titias, a fralda vazou um pouco ali, mas não foi muito, vou organizar o beijo dela, né, quando eu tirar ela, só que eu vou terminar de varrer a casa primeiro, porque senão ela não deixa eu terminar de fazer as coisas, tá, vou só terminar varrer a cozinha pra poder botar ela no chão e dar remédio a ela, que eu vou mostrar pra vocês, que a Luana tá com muita tosse, ela tá tomando um remédio que a gente levou ela no postinho e o médico passou, já deixo a fraldazinha assim aberta, ó, porque quando eu coloco ela aqui, quando eu dou banho, eu já visto a fralda, essa aqui é a Hang Supreme Que é vermelha, ali tá, é, quatro pacotes de lentes que eu peguei na promoção no grupo das meninas, tá, duas pomadas desse team, aqui foi promoção que eu acabei pegando, graças a Deus, no Magalu e por incrível que pareça, né, nessa aqui eu não paguei frete e além de tudo, eles entregaram aqui em casa, minha gente, eles bateram aqui na porta pra entregar, vocês acreditam que eu sempre faço assim pra retirar, né, pra alguém pegar pra mim e dessa vez eles entregaram no meu endereço, graças a Deus, então, ó, renovado o estoque, graças a Deus, por enquanto, né, peguei todos no tamanho XG, X, XG, tá, porque pra não perder que a Luana tá gordinha, né, aí aqui está os produtinhos dela, vou mostrar pra vocês esse champuzinho que eu comprei também, que chegou, tá, que eu vou dar banho, aqui tá as coisas dela, eu vou terminar de varrer a casa agora, mas antes eu vou dar remédio à Luana, tá. O remédio que a Luana tá tomando é esse aqui, minha gente, ó, coloridato de ambroxol. Que foi o médico que passou, 5ml, ó. Caca! Minha petiga de choro, rebola, tomar remédio, vou dar pro 10g. Ah, né? E a mojinha? Ah, tiola! Ih! Gotoso! Igual jogo! Gotoso! Fala bem, querida, para ela! Fala bem! Fala bem! Bate, bate, fala bem! Fala bem! Vocês viram que eu limpo os espelhos aqui com vinagre de álcool, né, minha gente? E a Luana tá ali, ó. Porque a gente já vai dar banho nela, ela tá brincando com água já, tô tirando a roupa dela, vou terminar de varrer aqui, ó, a cozinha, tá? Trazer o lixo aqui pro quintal pra me apanhar aqui. E, é, acho que tá tudo ok já, já vou dar comida a ela também. Olha a panela ali, minha gente, hein? A Tramontina entrou em contato comigo, né? Eu entrei em contato com elas e eles me retornaram. Falaram que é só eu cutucar o lugar da tampa ali na trava, que a panela volta a travar novamente. Então, eu fiz isso com o auxílio de uma faquinha e consegui empurrar a trava pra trás pra poder fechar e depois a trava voltou, né, e travou nessa posição fechada. Então, tá dando pra cozinhar por enquanto. Não é o certo, porque o certo é travar por conta própria, não tá precisando eu tá fazendo esse movimento com a faca, mas, por enquanto, tá dando certo. Em outro vídeo eu tento explicar melhor, porque se alguém tiver passando por esse problema, aí já vai saber como é que faz pra tá travando e destravando a tampa com o auxílio de uma faquinha, tá? Eu vou terminar de varrer a cozinha enquanto o manhinha dá banho em Heloane. Manhã tá ali, ó, dando banho em Heloane. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei esse shampoo. Deixa eu ver se tá pra vocês, tá vendo. Esse aqui, ó. Palma Olive. Aqui tá falando que é pra um tamanho de 4 anos, né, a partir de 4 anos pra usar. Mas eu tô usando o cabelo em Heloane e tá dando certo. Então, eu peguei o kit por R$25, dois shampoos e um condicionador na Amazon, tá? Aí, tô fazendo o teste porque isso aqui rende mais. Aí, o condicionador e o outro shampoo tá ali porque amanhã tá dando banho em Heloane agora. Sabonete líquido eu tô usando também o da Palma Olive, que eu peguei em promoção refio, tá? Aí, antes, ela tava usando esse aqui, ó. Da Xuxinha, ó. Que tá falando aqui que é o cheirinho prolongado e controle de volume. Esses dois aqui, ó. Tô falando aqui, ó. Papai Opa 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 A mãe vai dar uma velha para o cofante. Isso aí vai cofante de pique. É, parabéns! É, parabéns! O que é isso? É, parabéns! Ei! Ei! Eu vou te dar uma boca. Eu vou te dar uma boca. Chega! Chega! Ava a boca! Ava a boca! Escova o dente! Escova o dente! Como é que escova o dente, Luane? Escova! Eu acabei de escovar o dente de Luane. Agora eu vou passar o pano na sala. Vou usar isso aqui. Meu marido trouxe o tomate. O que é? A sua vez. O que é? A sua vez? O que é? O que é? Vou pentear o cabelo de Loana Eu vou usar esse aqui, minha gente O creme de pentear Eu uso esse pente e vou prender Com o rabo de cavalo, com esse pompomzinho, tá bom? Com o rabo de cavalo Lavei minha mão, minha gente Vou secar E vou organizar aqui o café da manhã Simples aqui de Loana, tá? Ela gosta de banana, tem abacaxi Mas eu vou dar banana, tá? Tá, mamãe Olha, banana Meu banana é loana É, mamãe É, mamãe Para mim É, mamãe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto